E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreva aí, beleza? A gente está aqui com mais um vídeo de Blade Ball, Blade Ball no canal E hoje eu vou estar trazendo todos os códigos ativos, todos os códigos funcionam perfeitamente E agora já estou, ó, já estou topzera, hein? Ó, ó lá, segura, um, dois, três Eita, tá vendo? Porque agora tem expectativa, né? No caso agora você pode olhar o outro, tipo, você pode escolher quem você quer assistir, no caso É, espectador, né? Então, no caso, eu vou trazer todos os códigos ativos, todos os códigos funcionam perfeitamente Todos os códigos que vão te ajudar demais a ganhar coins, ganhar habilidades especiais Que no caso, ó, ó, tá vendo? Ó o jeito dele, gente Olha, olha aí, galerinha Ele está com a espada fenomenal Isso é, é, Neymar Júnior, ó, tá vendo aí, ó É, é, galerinha Então, é o seguinte Eu vou usar todos os códigos que vão ajudar vocês demais Todos os códigos da atualização Porque os outros códigos expiraram Então, é bom você usar antes de expirar Por quê? Porque se você não usar Na hora que vem a atualização Num sábado, no domingo, o que for Eles Pega E tira os códigos que estão antigos E deixa os códigos novos Então, vamos usar os códigos aí, ó Tá vendo? Esse aqui Esse aqui é um hack Certeza que é um hack, ó, ó Ó o jeito Não perde nenhuma Mano do céu Que é isso, galerinha Não Mas sem enrolação Sem mais delongas Vamos usar o primeiro código a partir de agora Pronto, galerinha O primeiro código é facilmente usado aí O hack 4 O hack 4 é uma habilidade especial Weeq 4 Uma habilidade muito top Pra vocês aí Usar Essa habilidade aqui, gente, ó Vamos clicar em espadas Vamos descer até o final aqui, ó Tá vendo aqui? Pronto, ó Remanescent Você usa Reman Reman Sword Você usa E aí Já Ganha Esta espada Então, no caso Vamos clicar em clássico Então É só clicar aqui Usou O hack 4 Você vai ganhar Esta espada aí Top Pronto Ok Ok Itatira Rapidamente Porque agora Vocês vão ver Como eu sou fero nisso aqui, ó Bladeball Só que a questão Que eles Olha lá Vem Ó Tá vendo, ó Ó Vem mais um Tem que fazer e meio Pronto Aê Eu falei pra vocês Que eu sou fero nisso Nesse instante O outro Tá fazendo perfeitamente Depois dos outros Não tá funcionando nenhum Vem, 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 vem Filhote Vem Aqui, aqui, ó Aquele Marcos Drummond Aqui, do lado Ele não vem Porque ele sabe Que já foi Já foi Esse jogo é fenomenal, gente Eu amo demais Porque Esse jogo Olha lá Tomou Ó Tomou É boa Tá vendo Você matou Mamadiou Matei ninguém Eita Toma Eita Toma mais um Tá vendo, galerinha É fera É só você esperar A bola vir Quando a bola vir Vocês É por isso que chama Bladeball 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 Vamos lá Mais um Mais um Aí, ó Toma Ó Eita Três de uma vez só Gente Não, não tô usando Hacker Pra vocês terem noção Não tô usando Hacker Porque tem que pegar A bola vir Olha lá Eita Agora Agora Você tá vendo Quando eu tô gravando É complicado Isso aí Mas vamos lá Mais um código Pra vocês Clique em códigos Vamos usar mais um Já usou o X4 Mais um Só o X4 Delia O próximo código O próximo código Vai lhe dar 200 200 coins 200 coins Dá pra ajudar Demais, galerinha Pra vocês terem noção Pra quem ganha Coins Você pode Comprar Habilidades No caso Super salto Plataforma Visibilidade Ou essa aqui Infinite E aí Wipe Pode Rapture E Pull E aí Você escolhe O que vocês quiser Campo de força É só vocês Querer E aí Vocês conseguem Como vocês estão vendo Olha como eu estou Três vitórias E 36 kills Mas aí Gente Aqui é porque A pessoa tá gravando Quer ver Clica aqui Então Esses são os dois Códigos Que tá fazendo Perfeitamente Beleza Então Clicou E agora Vem 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 Ele vai Rebater Olha lá Rebateu Tá vendo Eu usei o que Eu usei A habilidade Eita Agora não usei A habilidade Nenhum Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL